Um lugar ideal para você e sua família serem atendidos, inaugurou em Nova Mutum a Nina Espaço de Saúde Integrativa, com um aconchego e uma equipe multidisciplinar treinada para atender oferecendo qualidade de vida. O nosso espaço anterior era pequeno e nós precisávamos para trazer um conforto, uma qualidade de atendimento maior para as nossas clientes, de um espaço como esse, não só aconchegante, mas prático, e por isso nós mudamos. Como o espaço é melhor, nós conseguimos implementar mais coisas para melhor atender o nosso cliente. O espaço conta com uma enfermeira, técnica em estética e terapia capilar, uma esteticista e gabaritada, uma fisioterapeuta. Através de técnicas avançadas, essas mulheres empreendedoras proporcionam desde a estética até procedimentos que ajudam a melhorar o condicionamento físico, perda de medidas, cuidados essenciais com a pele, além do tratamento capilar de última geração. Aqui a gente traz a parte de terapia capilar, nós trazemos a foto, depilação, nós trazemos também a parte de estética, tanto facial como corporal, em todos os requisitos, e a parte de pilates e low press on fitness, que é uma técnica que está atraindo muitas pessoas. Algum tempo atrás eu já tinha conhecimento da técnica, de ver em rede social as atletas, as alunas, as professoras, mas então eu nunca tive acesso a um profissional que me orientasse e me ensinasse a técnica. E aqui em Nova Mutu eu encontrei a Dani, que é da Nina, Espaço Saúde, e ela trabalha com o low. Fiz aula experimental, me apaixonei na técnica e estou levando para a minha vida. Entre os serviços oferecidos aqui na clínica tem a fotodepilação. Quem faz esse atendimento é a Aline. Para mostrar mais ou menos como funciona, ela vai me atender agora, né Aline? Vamos lá, Naira, é um procedimento prático e dolor e muito rapidinho. Vamos lá! A Nina, Espaço de Saúde Integrativa, está bem localizada na Avenida das Arapongas, no bairro Jardim das Orquídeas. Tenha mais qualidade de vida e faça parte dessa família. O nosso público é homens, mulheres, crianças, porque a gente não está pensando só na beleza. A gente quer pensar também na qualidade de vida da população, do pessoal. Então, gostaríamos que convida toda a família para estar vindo conhecer nosso espaço, vir ver como é que funcionam nossos trabalhos, nossos serviços. E com isso, podem estar toda a família se juntando junto à Nina e fazendo seus procedimentos. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto